Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganha menos do que R$3.500 por mês. Você se identifica? Se você respondeu que sim e estiverem conformados com a sua situação, tem um convite pra você. No primeiro link da descrição, você vai descobrir como eu fiz pra sair desses 50,7%. Só clicar nele. E quem der o dislike? Foda-se! Dá o dislike e enfia o dedo na toba do seu pai, o dedão. Dá pra ele empinar o rego e você... Entendeu? É isso mesmo que a gente quer. Oscar Pardini e Zé América! Café com bobagem! Que bom que vocês convidaram a gente. Eu assisto todos. Eu falei, já chamou todo mundo. Iria trabalhar no rádio. Você não trabalhava com isso. Eu sou mais novo que eles. Eu ia sempre, quando eles trabalhavam na Band, eu ia de ônibus, do Objetivo da Paulista, ficava tomando uma hora de canseira na portaria. Quem era o único cara que me atendia? O Ivan. Entra aí. Pode entrar aí. É, pode entrar. E aí... É, toma o chevinho. E aí eu fazia umas imitações de moleque de 17 anos e aí ele gravava pra mim essas imitações. É, tal. Mas nunca tinha chance. E aí o Pardini me dava as piores caronas, mas eu queria estar com ele. Ele tinha um corcel branco e ele me largava na Avenida Santo Amaro. Não tem sentido. Pra quem é de São Paulo, não tem sentido pra mim. É uma carona que não resolve nada na minha vida. Bela merda. É legal que é assim, ó. Trabalhava no Morumbi, o Zé é pra Paulista, eu fazia um bumerangue. Eu saía assim, bicho. Eu saía 45 graus, 90 graus, e assim, ó. Deixava o Zé na ponta de um V, que não tinha nada a ver. Não tinha sentido. Ele aprendeu a não pedir carona, mas no outro dia ele tava lá. Pô, não dá pra você me deixar, por favor, na Santo Amaro? O Zé é sempre assim. Aí você deixava ele em Osasco, né? Exato. Não é nada. E ele ia lá pedir carona. Só pelo prazer de ir com você lá. Você me deixa lá na Santo Amaro? É, mas já era fã, né, velho? Olha aí a carona onde deu, tá vendo? É, mas não é. E o Ivan já apavorava. Porque o Ivan, o que que aconteceu? O Ivan descobriu o telefone aos 30 anos. Então ele ligava, na verdade. E ele ligava de orelhão o tempo todo, aquele tempo que não tinha celular. E aí, bicho, vamos fazer e tal. E as coisas que o Ivan sempre me chamava, vamos fazer um show beneficente. Claro, nunca tinha dinheiro. Show beneficente. Somos fazer um show em Araraquara, o Hotel Eldorado. E, gente, Zé Mané, levando piruco. Meu, nós somos de ônibus. Vamos conversar. Vamos falar direito como é que foi. Nós somos de ônibus. Chegamos lá em Araraquara. Eu fazia horário da madrugada na Pan das 3h às 7h, que ninguém queria fazer. Você e o Batista. Eu e o Batista. Eu e o Batista. O Marcelo Batista, desde que eu conheço ele, A gente perdeu o Batista, tá? A gente perdeu o Batista. Ele se apaixonou agora por uma mulher. Sim, sim, tô ligado. Ele desapareceu. Só que dessa vez é mulher, meu. É mulher, graças a Deus. Não, mas vai vendo. Vai lá e vendo. Boa cabeça. Chegamos lá em Araraquara. Pô, tinha feito a madrugada toda. Peguei quatro horas de busão. Falei, vou dormir. Porra, eu não conseguia dormir. Comecei a ouvir uma gritaria. No hotel. Falei, porra, que hotel bosta. O hotel moroço. Aí eu abri a janela. Tinha uma puta fila, assim. Mas assim, uns dois quarteirões, três quarteirões de fila. Muito antes. Eu falei, o que será que é isso? O que vai acontecer? Era o nosso show. Tinha esgotado os ingressos. Era uma coisa louca, porque a gente chegou lá com sacola de supermercado, as perucas dentro. De verdade. É a roupa da minha mãe. Os negócios assim. Vocês eram conhecidos como Turma da Pan. Então vem aí a Turma do Djalma, Equipe de Humor da Pan. Equipe de Humor da Pan. E aí a gente chegou de tarde, era umas cinco e meia. Tinha essa fila que dava a volta no Hotel Eldorado. Isso aí que o Zé falou, parou. Paramos ali. Tipo, quatro mil pessoas. Era um negócio muito absurdo. Backstreet Boys chegou, né? Então, mas qual que era a atração? A gente e passar uns vídeos. A gente não tinha um show. O que a gente ia falar? A gente não sabia. Não tinha um roteiro. E vai dando um desespero, meu. Sim, sim. Não tinha um roteiro. Aí a gente chegou na fila, começou a descarregar. Eu fui na bilheteria, que eu queria saber. O que vai ter? Os caras falaram. A gente vai assistir uns caras aí de São Paulo, da turma do Djalma. Hã? É, vai vir os caras que fazem o Djalma Jorge vão vir fazer o show. Éramos nós. Era muito absurdo. Era cinco e meia da tarde. Ninguém sabia quem a gente era. Sim. Nem a gente não sabia. Nem vocês sabiam que vocês estavam falando. Pardini, mas você não lembra um negócio que foi o mais legal. Depois de uma semana, ele falou, vocês vão ter que fazer de novo o show, porque ficaram, sei lá, três mil pessoas. É, pra fora. Legal. Aí isso é de menos. Pô, legal. Pô, outro cachê. E a gente cobrava, sei lá, o cara ganhava 98% da bilheteria, a gente dois, e achava que era uma puta grana. Puta grana. Aí vai vendo. A hora que a gente vai entrar, um minuto antes de entrar, ele falou, sabe o que eu ia falar pra vocês? Já tava no palco, hein? Isso. Muita gente que tá aqui veio também na semana passada. Vocês não vão fazer o mesmo show, né? Quase quase. Vamos, lógico, a gente só tem aquele show. É lógico. Deu aquela zerada. É o mesmo, caralho. Deu aquela zerada. Lembra da cara da Rosana, que o olho dela saiu e voltou. Assim, aquele silêncio. A Rosana foi primeiro, não, não é o mesmo, claro. E deu vontade de falar, vai te dar no cu, Rosana. A gente correu, pegou o pincel, toma e correu. Fala tal outra coisa, mas juro, três minutos. Colando os negócios com fita crepe assim no teto pra ler. Era o que o show de vocês? Era imitações, piada, paródia. Brincadeira, dava camiseta, dava... Não, mas tinha um padrinho de Silvio. Bailinho. 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 Deu isso pra caralho também. É, meu. Você lembra uma que a gente fez com o Emílio, na Sunshine de Santo André, que era o lugar que tinha o Leandro Rezende, o doutor tesão. Aí vamos fazer. Fizemos o show, acabou o Emílio. Ah, bonitão. Tinha tomado tudo, todo mundo tinha tomado tudo. Na frente da balada tinha um cara de cachorro quente. O Emílio sentou no chão, assim, com a perninha cruzada, pegou o dinheiro. Eu, o Pardini, a Rosana Herman e o Emílio. Ele falou, dez pra mim, dez pra você, dez pra você. Os caras, todos os ouvintes, volta, vem. Dez pra você, dez pra você, dez pra você. Os últimos dez falaram, não, pega pro cachorro quente, isso aqui é o que a gente vai comer. Foi sensacional, nunca esqueço disso. O cara, a Bailinha é maravilhosa. É bom demais. Vocês já aprendem, uma vez, e quando eu entrei na Jovem Pan, entrei no Pânico e tal, e a gente fazia, pô, dos Bailinha, né? Lógico. Então é eu, o Cabeça e o Emílio, na maioria das vezes. Que é o que dava grana, que em rádio ganhava muito pouco. A gente cobrava, na época, o Emílio sempre falava, cobre em dólar. Então a gente vai cobrar trezentos dólares. Pô, puta grana. Puta grana era um dinheiro do caralho, era sem do Emílio, sem meu, sem do Batista. O cara fechou com a gente e tal. Era a gente e show do Maurício Matar. Puta. Beleza. E o Emílio tinha um templo, a gente montava no templo do velho, que a gente era tudo durango, não tinha bosta nenhuma. Ia com o templão do velho e pá, e batendo papo. Bicho, aí nós chegamos assim, emendamos o ginásio ali, o velho falou, tá uma bosta. Já nem chegada. Tá uma bosta. Eu falei, caralho, Emílio, como que você sabe, velho? Ele falou, olha os pipoqueiros. Não tem um filho da puta comprando pipoca. E eu olhei e falei, cara, Legal esse termômetro, né? Ele falou, não, eu falei, não tem mesmo. Não tem um lazarento na pipoca. Bicho, pá, paramos atrás e entramos. Nunca me esqueço, o cara chegou pra gente, a hora que nós olhamos o ginásio de esporte, umas 30 pessoas, velho. Puta que... Eu falei, bem-vindo ao meu mundo. Puta que pariu, meu. E o velho, a gente não entra se não pagar. Não pagou, a gente não entra. O cara já tinha juntado, não sei de onde, pra pagar o Maurício Matar. Pra ele ir lá cantar, que ele também não ia. Ele tava no hotel. Ele falou, não vou, se não tiver a minha grana. Eu vou, lógico. E nós lá, pelo amor de Deus, não sei o que, o Emílio falou, você paga a gente, a gente faz pra 10, pra 30, pra 2 mil, pra 50 mil, tanto faz. Vamos embora. Bicho, aí o cara veio com o chequinho dele. Ele falou, não, cheque teu não. Cheque não. Pega a cheque da bilheteria, de onde for, uma cheque teu não. Eu falei, velho, porque você não pegou o cheque do cara já garantido? Ele falou, não, isso aí não tem fundo. Isso aí esquece. Ele fez o cara catar na bilheteria cheque da galera, puta pilha assim, deu, tá aqui, Ele, obrigado. Eu falei, então eu vou aprender as coisas com o velho. E fizemos, recebemos o direitinho. 30 pessoas. 30 pessoas. Acabou o nosso negócio, entrou o Maurício Matar pra cantar pra 30 amigos num ginásio poliesportivo. Cabia 15 mil, né? No interior, não lembro se era São José, não me lembro. Puta bosta. Puta bosta. É que o Carioca, o show dele, tudo de Dilma, tudo pra 15 mil pessoas, ele não sabe o que que é isso. Ele não sabe o que que é. Não vem não. Você não pegou show ruim. Vocês não quiserem. A gente já fechou um show. Não pegamos show ruim? Olha o que ele tá falando. Não pegamos, eu fiz um show. Nós fizemos várias bostas, né? Esses bailinhos, eu, o Emílio e o Cabeça, isso vocês não fizeram. Vocês já se mijaram no palco? Não. Na frente da galera? Não, não. Não, não. É isso. Nós pegamos um cara, botamos no palco, mas era, sei lá, coitado do cara. Meu, o Emílio teve uma crise de riso. Eu tive a... A hora que eu olhei o Emílio se mijando, mas a calça jeans... Eu comecei a me mijar também. Saímos dois mijados e fomos embora. E o Cabeça chorava de rica. Uma mulher... Chorava, né? Uma mulher chegou pra gente e falou assim, olha, eu vou fazer um grande show e tem que ser uma atração como vocês. Sabe aquele chaveco que não leva lá? Sim, sim. Tem que ser vocês. Tem que ser foda. Vai ser em Atibaia. É um show pra pelo menos 1.500 pessoas. Vai ter um jantar e vai ter o show de vocês. Eu ia falar disso agora. Puta, isso é maravilhoso. Eu ia falar disso agora. É mais ou menos a história parecida. Nós chegamos no jantar, era assim, umas nove da noite, nós chegamos sete. Tinha um carro. Nem fudendo. Tinha um carro no restaurante. Era do contratante. Vai ver que é o do contratante. Ela falou, eu falei, mas já vendeu? Tem sempre essa história. Vai vender essa história. O pessoal aqui compra na hora. Chega na última hora. O pessoal aqui compra na hora. Tem sempre isso. Tem a novela, era o último capítulo. Tem sempre isso. Tem a Ivete Sangalo em Porto Alegre. Não, mas nós estamos em Atibaia. Não vai atrapalhar. Aí não tinha ninguém. Acho que tinha umas 40 pessoas num restaurante de mil. Sério. E a mulher tinha feito macarronada, lasanha, festival de massas. E não tinha ninguém. Aí vai vendo. Vamos fazer o show? Vamos. Falei, Padrinho, vamos comer um negócio antes que isso aqui vai estar ruim. Vamos comermos. Pelo menos a gente enche o rujo, né? Aí falei, vai começar, Padrinho. Que maravilhoso. Queria falar com vocês agora. Vocês viram que não deu nada. A mulher desmaiou no chão e começou a estrebuchar no chão. Falou, pelo amor de Deus. É o desespero. Pelo amor de Deus. Eu falei, não, fica tranquilo. Ela falou, eu não tenho como agradecer. Me dão o número da conta. Todo mês vai cair um valor pra vocês. Claro que nunca caiu nenhum centavo. Lógico, lógico. Não, mas o melhor vem agora. Você lembra aquela outra vez que a gente trabalhou na Pan? Depois, a segunda vez que a gente trabalhou na Pan, você estava lá. Eu estava no elevador e essa mulher estava grávida. Eu estava no elevador, a mulher falou, oi, tudo bem? Nem fudei. Eu falei, tudo. Você está lembrada de mim? Ele falou, não, eu sou a contratante de Atibaia. Essa aqui é a minha filha. O bom de você fazer com o macaco velho que o Emílio era, é que ele já sabia as manhã. Então o nego vinha com o papo furado, ele já mandava uma, o cara, pera um pouquinho. E a gente tomou uma vez, nunca me esqueço, que a gente fez papo de cobrar nego. Foi a primeira vez que a gente fez. Nós fizemos um bailinho em Santos, eu, ele e o cabeça. E lotava, e o cara veio com um cheque. O Emílio falou, bicho, nós vamos se fuder. Eu falei, não, casa cheia, o cara era dono de loja de CD no shopping, o caralho de Santos. Eu falei, Emílio, acho que não, o cara é porra. Ele falou, se a gente pegar esse cheque, aí o cabeça, não, deixa comigo. Eu falei, bom, o Emílio falou, então pega, beleza. Batata, fomos depositar, voltou. Voltou o cheque, o cabeça falando com o cara. E agora é Pix, né? É. Não, não tinha nada disso. Quando não chegar o SMS. E aí, aí, Batista, o cara falou que não sei o que, amanhã, deu um dia, eu falei, e aí? Então, Emílio, podemos cobrar o cara? Vamos embora. Entramos no ar, pânico, não sei o que, o negócio é o seguinte, o seu Joel lá de Santos, dono da loja e tal. Ele esqueceu de pagar a gente. Vagabundo, safado, deu cheque sem fundo. Então, você que está fazendo um negócio com esse cara, cuidado, que ele é pilantra. Nossa. Ele é vagabundo, pilantra. Você imagina a força, esse cara. você não está entendendo. Na hora, tocou o telefone da rádio. O cabeça saiu, voltou, falou, bicho, é o cara, ele está desesperado para a gente parar. Eu falei, parar nada. Vamos detonar. Ele paga, nós vamos entrar no break agora, tem cinco minutos. Se em cinco minutos, não caiu o dinheiro na conta do Batista, nós vamos regaçar de novo. Bicho, pá, desligamos o negócio, dali a pouco cai o dinheiro. Falei, que beleza. Sensacional. Como o rádio é um negócio do caralho. Que coisa, né? Na hora, mas a gente deu um chapéu legal também, deu um público, né? A gente trabalhava na Bandeirantes, cara, e tinha aquela coisa dos, era o começo do lance dos baile black, né? Aham, porra, é fodido isso. E aí, as gravadoras chegaram lá, eu lembro que a gente foi nos baile, não tinha os prêmios para dar. Nossa, que se lembrou. Essa foi sensacional. Aí o Joca tinha encomendado os discos, né? Estavam só as capas dos discos, tinha chegado no armário lá, as capas dos discos. Milhares, milhares de capas. O Joca, ele era, foi empresário só para contar ali, ah, ele era do Vitor e Léo. Ele era o que, o Joca aí? O locutor da PAN e depois coordenador da banda. Ele fazia a Hora do Ronco, com o Ronco, e era coordenador da banda. E tinha um monte de capa, Teve dois acontecimentos. Um, a gente levou as capas, e era um baile no Floresta, em Osasco. E tá, era maravilhoso. Lecão, né? E aí a gente chegou na hora, ó galera, era assim, você jogava as capas, e depois a galera vinha lá com a capa, e pegava o disco. Certo. Só que, ó, então indo aí galera, valeu, 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 ele apareceu na rádio, sempre com umas gramas no cabelo. Dormia na praça, né? É, é o DBP, DJ debaixo da ponta. Aí ele foi lá, a gente já tava no carro, meu, pelo amor de Deus, volta, volta, cadê os discos? Não, tá ali. caiu. Tá ali embaixo, tá embaixo da picape, que picape? Não, tá lá, tá lá perto do, onde tá o Beto Nini. Não, o Beto Nini não tem, os caras tão quebrando tudo lá. E a gente desesperado, fomos embora. Foi embora. E a outra vez foi assim, que maravilhoso. Outra vez foi que a gente levou os discos de samba, né, meu? Alcione, é, é, era a raspa do tacho da rádio. É o que eu tinha lá. Alcione, Maria Alcina, Maria Alcina, Martinho da Vila, todo mundo. E os vinil, vai sobrando. E os vinil, a gente pegou, Biafra, vai pegar. Os vinil, a gente pegou uns vinil que tava encostado na rádio e metemos dentro das capas. A gente jogou, pá, 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 e aí os caras vinham com as capas, a gente ia enfiando os vinil e ia dando pros caras. Aí dali a pouco, veio uns caras fortão lá, sabe, com uma garrafa de cerveja na mão, vindo, ô meu, qual que é, meu? A gente quer samba, meu, não quer, pô, Queen, Purple, que porra é essa aqui, meu? A gente quer rock. A gente quer, a gente tá no sangue, a gente quer samba, meu, a gente não sei o quê, os caras quebravam no joelho, assim, nossa, mas que era o disco de cima, né? Nós já chegamos a fazer em uns lugares muito ruins, nós chegamos num lugar, tinha uma promoção, depois eu fui trabalhar na Band, e aí tinha uma promoção chamada Band FM, esse é o meu time. E a gente mandou fazer umas camisetas bonitas pra caramba, e tinha que escrever carta, porque era uma camiseta cara, era bonita pra caramba. Sim, imagina. E todos os locutores, então eu tinha o time dos Américos, o time do Joca, de todo mundo, e a gente foi lá num baile da Band com essa camiseta. Chegou um cara e falou, meu, eu quero ganhar uma camiseta. Falei, então, você escreve uma carta e a gente vai sortear depois de um segundo. Cara, eu quero ganhar uma camiseta. Falei, então, você escreve uma carta. Faz uma carta. A terceira vez, falei, então, caralho, eu não sei escrever, puta que pariu. Meu, o cara... Eu quero... O cara era gigante, eu tirei a minha e falei, eu sou. Mas quem conta... Acabou de ganhar. Eu conto uma história boa também, o velho, antes da gente entrar, ele conta uma vez, ele foi fazer um baile e veio embora de meia. Ah, eu lembro. Eu lembro o tênis dele. O cara chegou para ele, ah, o prêmio, então eu quero o tênis. Não, veja bem, você está brincando. Você não está entendendo, eu quero o tênis. Você não vai sair daqui, meu. Você não sai daqui se você não me der o tênis, velho. É demais. Era um all-star, acho que na época era porra, mandou vindo dos Estados Unidos. Teve que arrancar o tênis, foi embora de meia. Não, não jogar, deu para o cara. Carioca, uma vez nós fizemos um show um lugar lá perto da Avenida com o PC. Era um baile duas horas da manhã. Nós chegamos e começou, estava tocando o baile e a gente ia entrar, nesse esquema que vocês falaram. Para a música e a gente entra. Sim, sim. Queimou a potência do lugar. Queimou. Não tinha som nenhum, os caras lá, pum, pá. Falei, fudeu. O DJ saiu correndo, na frente do baile, ele tinha um fusca de tala larga. Sim. Ele falou, meu, eu preciso sair, tira as motos de trás, que eu vou na minha casa, que eu tenho outro amplificador e vou trazer. O cara falou, mas você vai sair mesmo? Ele falou, vou, abre aí, não sei o que. Mas você vai sair mesmo? Eu vou. Por que isso? Porque o carro era de tala larga, dentro das rodas do carro tinha uns 50 revólvers. Que os caras guardavam o revólver para entrar, que eles tomavam o geral na porta do baile e não podiam entrar armado. Guardava no fuco. Os caras tiraram todos os revólveres e o cara foi buscar essa potência. Nós não falamos um palavrão nesse baile. Nós demos todas as camisetas que a gente tinha em cinco segundos e foi embora. E foi embora. Falei, não é possível, cara. Mas o velho contou. Eu fui embora de meia. Tive que dar o tênis para o carro. Ele era pica. Se vocês me permitirem, rapidamente, eu acho que assim, tem Silvio Santos bons, mas o Pardini tem uma coisa que ninguém tem. Ele é o único cara do mundo, ele é o único imitador do Silvio Santos mais velho que o Silvio Santos. Ele é foda. Ele é foda. Caralho, meu. Quem você lembra que é o... Vamos começar só a conversar de Silvio, tá certo? Vamos lá. Vamos nessa? Vamos nessa. Vamos nessa nós dois? Vamos nessa. Eu tenho que olhar para a câmera, senão o pessoal não pega. Mas se quiserem pegar, está à disposição. Pode pegar. O Pardini, me conta uma coisa. Pode parar, pode parar. Não vou lembrar. Você se lembra quem foi o primeiro Silvio na sua vida e você acha que foi o primeiro imitador de Silvio para o Silvio Santos, é verdade? É, foi, foi, foi. O Sérgio Leite também foi um excelente imitador. Sérgio Leite, verdade. Sérgio Leite era um excelente imitador do Silvio Santos. É verdade. E era um excelente cantor também. Também. Porque o Sérgio Leite também era um excelente músico. Verdade. E tinha um timbre de voz excepcional. Mas acontece que eu fui uma vez participar do programa do Silvio Santos e ainda era no teatro do antigo Cine Sol. Era o teatro ficava lá na Taliba Leonel. Taliba Leonel. Isso. Isso mesmo. E eu fui em Santana participar do programa e aí eu estava ali nos bastidores e eu ia participar de um programa no palco. Tá certo. E aí o Silvio Santos passou por mim com um terno azul marinho e um cabelo nas costas. E aí eu humildemente fui pegar o fio de cabelo e o diretor o diretor Hélio Chiari chegou pra mim e pegou meu braço e falou não, não, não mexe no Silvio. Não pode. Não pode. Só a Raimunda que até hoje só não limpa a bunda ela cuida dele até hoje. Só a Raimunda pode mexer na roupa do Silvio. O Silvio passou e falou quando você for participar lá no palco não imita o Silvio. Não pode. A brincadeira era assim eu tinha que estar no palco tinham vários box e eu ficava dentro de um box e imitava lá na época o Gil Gomes o Gil Cachaus o Matinho da Vila o Papa e aí o Silvio Santos falava lá no Quem Quer Dinheiro que voz é esta e eu fazia o personagem e aí a menina do auditório acertava ele pagava e vamos ver se é aí eu saia vestido e aí ele dava o prêmio pra menina. É que ele não podia lembra que tinha aquela imagem do Silvio no primeiro programa da praça não podia passar em lugar nenhum que era o Silvio entrando com um pratinho e uma colher na mão falando com o Carlos Alberto não existia não podia se falar isso não podia usar essas imagens era uma coisa mas eu me vinguei com uma brincadeira clássica que todo mundo já contou contou no Pânico no Danilo tudo o que é canto tudo o que é podcast que é aquela do Silvio mandar você sabe isso aí do Bambu praça de alimentação não essa é boa puta essa é boa ai caralho acho que eu sei que trabalhava lá no Domingo Legal e tinha a casa dos artistas perfeito então todo mundo sabia que no final do Domingo Legal o Gugu trocava a tela ao vivo o Silvio chegava e fazia ao vivo progresso ao vivo então todo mundo sabia que naquele domingo o Silvio tava lá e o Gugu também então iam caravanas pra tentar ver o Silvio perfeito tá então no final quando vocês entram no SBT pra vocês entenderam tem a praça de alimentação que a gente chama de praça da lamentação que o pessoal só vai pra falar que ganha mal que é uma merda que é uma merda é a praça da lamentação e lá no final tem um jardim que tem os banheiros ali pro lado esquerdo aí eu tava passando ali tinha umas senhoras com umas crianças e tal com uma máquina fotográfica e a mulher me reconheceu e falou nossa o senhor trabalha no Domingo Legal né eu falei trabalho trabalho com o Gugu e tal eu falei sabe o Silvio tá aí eu falei sim claro o que leva uma pessoa a confiar no Bardinho é porque não conhece não conhece irmão o Silvio tá aí eu falei claro ele tá aqui tá aqui no banheiro imagina o Silvio no banheiro no banheiro popular do lado da catraca que você tem que entrar com o crachá o dono da TV tem que entrar ele tá lá dando uma mijada tem que dar um cagão com o crachá ele falou não porque eu queria será que eu consigo tirar uma foto com ele foi claro lógico lógico eu falo com ele mas não tem problema imagina imagina falar pro Silvio vai parar de dar um cagão pra tirar uma foto pra mulher aí eu falei não vou lá vou lá aí eu passei a catraca entrei no banheiro e fiquei segurando a porta com o pé pra ela ouvir aí eu falei ô Silvio tem uma senhora aí fora ela queria fazer uma foto com você aí eu falei ô Padre mas fala que eu tô cagando imagina e a mulher só ouvindo lá fora aí eu fazia sinal assim pra ela fazia sinal assim peraí calma aí eu voltava pra dentro e deixava a porta aberta falei ô Silvio mas é só uma foto mas eu tô cagando fala pra mulher que eu tô cagando aí eu olhava a mulher e já tava assim não tá de boa né não não eu falei pô Silvio mas o que que custa é uma foto aí eu falei ô Padre puta que ô pariu que caralho porra fala que eu tô cagando porra aí a hora que eu saí a mulher não tava mais lógico né você imagina a impressão dessa mulher que ela tem do Silvio até hoje aí a hora que eu saí eu saí do banheiro ela só via a silhueta porque ela já tava lá na saída ela só via as mãos do pessoal lata de merda por favor lata de merda essa história é antológica da Pan ou da Bandeirante eu sempre ouvi falar da Pan que tinha um estúdio lá que gravava o Tutinha no final ali no 14º andar tinha a produção tinha o estúdio do Paulinho você ia pro corredor ele tinha a sala do Tutinha a direita tinha mais duas salas e tinha um estúdio que a gente gravava lá e o Pardini gravava com o Tutinha o Tutinha sem camisa ele gravava o Pardini ele às vezes me chamava eu bem molecão vem cá fala um negócio aqui não é uma bosta pode ir embora tchau era sempre assim e o Pardini era o queridão ele era o lindo e ele gravava com o Tutinha sem camisa eu lembro essa cena como se fosse cabelinho molhado sem camisa puxado de lado com aquele kit mancha cambiável ele vinha com umas manchas de vez em quando ele vinha com um cinto combinando com a mancha sabe o cinto morrô era legal pra caramba não não é isso é que ele era presidente da mancha da torcida do Palmeiras já mudou não veio arrumar mas era muito legal e só voltar pra Pan amanhã e aí a gente pegou foi no banheiro eu fui no banheiro tinha umas sancas de gesso assim em cima iluminação nova na pan e em cima da sanca tinha a luz ali atrás aí fui no banheiro um dia fui ali pá com a latinha era a pastilha valda é valda aí fui ali pá tirei o colarinho vocês entenderam né tirei a beira do asfalto pá e é dei aquela nivelada aquela terra planagem sim sim aí fui lá em cima e botei na sanca aí chegou no outro dia na sanca escondidinha dentro do estúdio isso era uma sexta-feira que era o dia que a gente gravava I love o menino nós é o seu DJ gravava o Dijama Jorge chegou na segunda-feira eu falei nossa meu você já foi no estúdio lá não nossa o Cadico me chamou Cadico era o DJ né não sei meu tá um cheiro de bosta meu acho que estourou um cano vai lá minha irmã que me chamou pra ver irmã dele era enjoada lembra a Fernanda pra caralho a Fernanda é maravilhosa Fernanda me chamou Fernanda entrou lá porque a faxineira falou que tava cheirando a bosta procurou cano não achou vai lá ver vai lá vai lá aí fui lá nossa meu não sei aí chamou aí foi lá naquela excepcionista magrinha chama o encanador tem que chamar tem que chamar pra ver o cara chegou era novinha tinha 15 dias a sanca arregaçaram quebraram tudo claro achar o cano claro que devem ter falado não achei vazamento mentira só pra pegar grana era uma latinha de bosta que tava ali aí teve o outro episódio tem aqueles cinzeirinhos amarelos que era brinde da caracu tinha os recortezinhos assim pra você encaixar o cigarro aí onde a gente gravava o Djalma tinha uns recortes em uma mesa preta que nem essa aqui e ficavam os amplificadores as potências da Bosa que tal tinha os negócios e tinha os fones e o cara lá do comercial que não lembro o nome dele não sei se era Edson e tinha os pick up techniques e aí o cara descia lá em cima e ele põe os fones depois que a gente gravava o programa ficava lá virando as músicas brincando e aí ele fumava e punha o cigarrinho ali por isso que eu perguntei qual o episódio tem vários e aí ele pôs ali aí foi a mesma história aí eu fui no banheiro peguei um outro cinzeiro amarelo que ficava lá na recepção fui lá dei aquela recheada dei uma barruiada nele existe uma lei da física que todo vazio deve ser preenchido fui lá dei aquela pá sabe castelinho medieval castelo medieval que tem aqueles lugares onde ficam os soldados então eu dei aquela cavada no cinzeiro sabe dei aquela cavadinha deixei só o mousse de chocolate ali no meio e era legal porque era tipo era tipo aqueles sorvetes chiques que eu não vou falar a marca que tem os clocks no meio então eu fui lá peguei vocês não podem dar esse espaço pra ele os caras os caras peraí peraí deixa eu acabar a história peraí é legal gente pensa nisso aqui vários vários ali bom aí o cara tá ali o cara tá virando ali o picape tá com o fone eu fui ali troquei o cinzeiro aí pá o cara puxou o cigarro pá eu troquei o cinzeiro e pus o pá o recheado com o moussezinho bonitinho ali aí o cara pum enterrou o cigarro aí tá lá aí dali a pouco o cara puxa o cigarro vem com aquele pega rapaz pum sabe aquele sabe a vírgula aquele inhabento o cara veio aí o cara pum jogou o fio da puta saiu chutando tudo o pai ficou no teto aaaah ficou no teto o cara foi embora quem é que ia pegar o cigarro no teto ninguém não dava não dava pra pegar não dava com bosta aí eu peguei o cinzeiro aí tô passando um alvo e embaixo era o Cine Gêmini lembro era o Cine Gêmini aí tinha uma laje aí soltei o cinzeiro se patifou mas o cigarro não dava pra pegar o cigarro ficou lá aí chegou na segunda-feira eu cheguei na rádio seis e meia da manhã mas não tinha o que eu ia fazer eu ia subir lá no 24º andado pro pai do Tinha ou pro Fernando Vieira de Mello ou seu Tuta me empresta uma escada pra pegar um cigarro de bosta lá que tá grudado no teto não dava né bicho de desespero peguei uma vassoura no banheiro e pá e eu pulava e não pá pá e nada bicho deixei o cigarro com a bosta lá meu e ficou aquele fedor e ninguém falava ficou a semana inteira o cigarro com a bosta lá eu não sei o que fizeram sei que na sexta-feira fomos gravar passou terça quarta quinta na sexta fomos gravar o Djalma eu olhava pra cima assim só tava a manchinha é parecia vazamento vazamento mesmo vazamento casinha de abelha é parecia que tava formando casinha casinha de vespa tem uma menos escatológica que é boa não eu gosto de escatológica mas tem mais uma depois mas dá uma menos de merda deixa eu te falar que é boa quando a gente trabalhou na Band nosso programa era 6 horas da manhã o Ivan chegava a 5 olha a mente doentia do ser humano tô passando mal ele levava peixe que ele pegava no mercado puta isso é do caralho e aí tava o corredor tinha um monte de extintor de incêndio e tinha aquele extintor que tem aquela parte de cima que você abre o que ele fazia o extintor tá pendurado na parede ele chegava de manhã com um banquinho pegava a sardinha e colocava na parte de cima do extintor 3, 4 sardinhas então você tá passando não vê você não vê você só vê a sardinha dele isso iam passando os dias ficava aquele cheiro de podre podre e as faxineiras passando desinfetante pra caralho na banda inteira meu mas demorava semanas pra descobrir o que era isso e ele sabe aquela energia que não tem o que fazer a gente tá falando de um tempo que não tinha é só o ar pesado e a gente tá falando de um tempo que não tinha internet que não tinha porra nenhuma só pro lugar ali hoje o cara puxa a câmera você tá intermitido chapeira já bateu ponto já o Ivan pegava na máquina de escrever favor comparecer urgente ao RH com documentos fazia uns 20 desse e ele ia na chapeira e colocava aleatório 5 e meia da manhã aqui 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 tava tendo uma crise que tavam mandando um monte de gente embora que filha da puta os caras pegavam esse papel quebravam tudo se cagavam filha da puta vão se fuder e os chefes ligavam e falavam meu você não veio você tá louco não eu fui demitido mas quem te demitiu não eu vi um papel na chapeira que filha da puta o Ivan o Ivan desgraçado não tem ninguém mais filha da puta que Ivan depois vocês encontraram o outro aqui é brabo também depois conta tudo depois eu quero perguntar um que eu fiquei sabendo embaixo da pan tinha um lugar que vendia peixe embaixo da pan embaixo da pan naquela época lá tinha um lugar que vendia peixinho ornamental peixinho ah tá achei que era uma peixaria aí eu eu cheguei cedo e comprei dois douradinhos a jovem pan tinha ido pra primeiro lugar a puta festa aí chegou eu e o cadico e tinha o bebedouro no meio do corredor lá do 14 caminho dessa área do tutinho e aquele vidro não era aqueles garrafões pra vocês entenderem a gente chama de bombona de água aquele garrafão assim que encaixa hoje é de plástico era de vidro eu cheguei com o cadico de manhã a gente virou e colocou dois douradinhos de cabeça pra baixo e os peixinhos nadando nadando no bebedouro vamos trabalhar o tutinha ia pra Espanha só que só que ele não foi já vai? de manhã o puta doente o puta doente de manhã vinha o pessoal das gravadoras só que o tutinha ia viajar pra Espanha e o tutinha não foi aí a gente tá lá na recepção eu e o cadico esperando chegar os caras da gravadora e chega o tutinha nossa veio aquele cabelinho de pastinha assim molhadinho é parecia a minha bunda quando eu sento na beira da piscina aí passou assim pra sala dele ele voltou ele olhou o bebedouro olhou pra gente e falou meu é peixe? a gente como assim tutinha? eu já imagino o que botou na merda aqui caralho? a tutinha olhou pra gente e falou assim como assim o que? aí falou não como assim o que? o peixe quem pôs o peixe aqui? não sei tutinha a gente chegou hoje já tava só tinha nós na rádio já tava onde caralho? pô como já tava velho puta e tem uma outra legal também deixa eu falar de salgadinho a gente tá aqui tinha uma época que tinha uma eu não vou comer mais júlio tinha uma treta do pessoal do FM com a M hoje não existe mais tinha 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 bom e aí não se curtiu muito toda terça-feira tinha reunião da FM geral reunião artística bom com o Arnaldo o Arnaldo o Tutinha Sacomani todos os locutores aí eu peguei antes de entrar na reunião e a Pan tinha uma um convênio com um lugar chamado doceria paulista era tradicional na rua das palmeiras doces e salgados eu liguei na na doceria paulista imitando o Tutinha aí falei oi tudo bem é o Antônio Augusto Carvalho e tal quem encomendar aí fiz uma puta encomenda cara, permite ele igual cara falando normal é igual é muito igual se fuder meu toma no cu aí tem uma bombinha aí liguei lá encomendei umas empadas umas coxinhas tal, tal, tal comendei a menina da recepção tava no banheiro eu liguei pra doceria paulista e falei cê chega aqui entrega pra recepcionista dei o nome dela aí peguei e liguei no vigésimo quarto era a Yolanda lembra bolininha bonitinha liguei pra Yolanda tudo bem ó é o Tutinha dá um recado pro Zé Carlos o Zé Carlos era o cara que ele não falava vamos parar com esse negócio de briga tá tendo uma reunião aqui fala pro Zé Carlos pegar o pessoal aí do jornalismo descer tá tendo uma reunião aqui mas fala pra ele bater aqui bater na porta fazer um coquetel aqui tem um salgadinho fala pro pessoal descer tal não sei o que tá aí tamo na reunião aí entrei aí chegou a a menina lá da recepção eu entrei pra reunião então na reunião tal e o Sacomani falando não porque a música nós vamos tocar semana que vem porque vem o pessoal do era o o Roger o Roger Roger da banda Zap da Zap nós vamos ah o Zap Roger ele vai tocar com o vocorder nunca esquecer e não sei o que e tá aí na porta aí o Tutinha pô meu quem será aí foi lá abre a porta o Zé Carlos Pereira com o Ternão carioca tudo bom nas costas aí Tutinha tô com o pessoal aí aí Tutinha que pessoal meu você mandou descer eu mandou descer aí eu tinha os nove os oito né como manda ele descer a menina falou que você mandou descer que chegou aí ele tá conversando com o Zé Carlos aí chega os caras chegam os salgados chega os salgados aí a menina a recepcionista Tutinha chegaram os salgados aí Tutinha que salgado meu aí o Tinho o papel o Tinho o papel da doceria o senhor o senhor pediu o senhor falou que era confrater não e aí tá o Zé Carlos Pereira e o pessoal que ele convidou que ele convidou e o e o e o e o salgado que do caralho ele falou porra mas o que que tá acontecendo eu não pedi salgado e eu não convidei ninguém aí o cara da doceria não o senhor o senhor pediu aqui ó eu falei com o senhor e aí o Zé Carlos falou então você pediu porque você pediu pra descer aqui a gente mandava muito eu juro eu choro eu tive que ir mandar a gente mandava a gente mandava muito cara chegava um nego completamente fundido a gente mandava vários também tudo bem tudo bem mandava vir falar com o Emílio fala irmão o que que você quer falar com o Emílio não porque teu trabalho eu vim não irmão não tem trabalho pra você mas o que você veio fazer aqui não o Pardini mandou vir aqui o Emílio filha da puta filha da puta mas bicho direto eles mandavam o nego que tinha acho que iam pedir pra eles ele mandava pro Pânico não tinha aí mandava pra nós mas direto a gente tava falando do Paulo Maio eu não sei se tem muita graça mas é porque o Pardini fez um negócio tão idiota tão idiota e que pegou ele falou pro Paulo Maio estavam instalando sabe aqueles aqueles negócios aquele relógio que mede temperatura na Paulista o Pardini chegou pô estamos instalando isso era uma novidade aí o Pardini chegou Paulo Maio você viu que estão instalando esse negócio em Nova York deixa eu contar em Nova York eu estive em Nova York agora eu estive em Nova York isso daí chama Jack Filmex só que em Nova York passa filmes no negócio era aqueles termômetros pra vocês terem ideia sim sim é o display é o relógio e o termômetro junto era novidade eu falei em Nova York isso aí chama Jack Filmex então fica passando são o Jacks Jacks é o painel e Filmex que passa filmes que legal e o Paulo Maio gostava de ser o gostava de ser o vanguarda ele fazia o São Paulo by night 10 da noite aí chegou falou assim chegou assim bonitão né aí era inverno aí chegou era umas 11 horas nos Jack Filmex da Paulista os termômetros marcam 8 graus temperatura ideal para a barra aí tu tinha ali com a água meu que porra é essa de Jack Filmex não é como o gel apareceu não tu tinha porque é porque você não sabe em Nova York é a última em Nova York seu cu você nunca vai tá lá deixa eu contar uma boa também pai do céu eu tenho que vir toda semana a Jovem Pan fazia Jovem Pan fazia um negócio chamado prévias eleitorais Jovem Pan e aí eles distribuíam cédulas eleitorais para fazer uma prévia de quem que ia ser eleito prefeito de São Paulo foi na época do Jânio isso que o Fernando Henrique sentou na cadeira e deu merda foi essa eleição que o Fernando Henrique tirou a foto no sábado na cadeira e o Jânio que acabou ganhando o Jânio que acabou ganhando bom e aí foi a a Jovem Pan tinha ido para primeiro lugar todo mundo bebeu puta festa é pá e aí o Tutinha pegou esses sacos de cédula só para explicar o rádio antigamente pessoal desculpa não não é para o pessoal entender primeiro lugar porque a gente comemorava porque o Ibope saia uma vez por mês não é igual a televisão em real time exatamente então chegava o Ibope era uma festa puta esperava que nem louco era festa ou inferno o inferno mês e a briga era feroz como a gente falou no começo da entrevista quem não estava entre as primeiras três emissoras não existia comercialmente então assim a briga era Pan, Cidade e Band de vez em quando 89 transcontinental também transcontinental também bom e aí tinha o Jack Filmex agora fodeu é muito idiota não para de rir agora e o Jack Filmex na Paulina tinha nada a ver tinha uns três ou quatro sacos pra vocês entenderem daqueles tipo de batata grande assim de 60 quilos sacos de correio tipo de correio de correio malotes é malotes cheio de de cédulas eleitorais preenchidas a mão aí o Tutinho é primeiro lugar Pardini vem aqui me ajuda aqui um eu e tava ventando muito um eu e o outro o Cadico e a gente com o Tutinho 14º andar Joaquim Eugênio de Lima jogou pela janela sim pela janela não o saco sim sim a papelada chuva de de cédula e o Tutinho é jovem pan caralho jovem pan primeiro e se abraçava e chorava e tal bom aí quando foi no outro dia tô lá na rádio e era sempre eu e o Cadico éramos os primeiros a chegar e a Salete que trabalhava na promoção aí o Tutinho chega de novo com aquele cabelo da minha bunda molhada assim Caralho de Salete Pardini vem aqui vem aqui na minha sala Cadico vem cá amigo vem cá bateu a porta aquele jeito tranquilo dele eu falei meu quem que foi o filho da puta que despejou o saco de cédula ontem o Cadico olhou pra mim foi você Tutinho não não foi meu pai tá puto comeu meu rabo me chamou lá em cima porque choveu choveu pra caramba durante a madrugada entupiu tudo entupiu todas as bocas de lobo meu pai tá puto porque querem processar a rádio que não sei o que inundou tudo aí embaixo quem foi aí eu falei foi você Tutinho não como eu não porque a hora que você a rádio foi o primeiro lugar um saco um malote você pediu a minha ajuda e é primeiro lugar despejou aí o outro você pegou o Cadico e o outro você pegou eu falei eu não fiz foram três malotes tão vazios ali encostados na parede e um não foi eu joguei meu foi eu que joguei aí o Cadico falou você pediu ajuda aí você deu a ideia você tentou jogar primeiro e pediu ajuda você jogou um com o Pardini um comigo e o outro eu não me lembro com quem lá ele falou meu só não fala pro meu pai tá vai vamos trabalhar puta que caralho o Pardini tinha uma mentira que ele ligava ele ia no meu quarto ligava e falava essa que eu ia falar agora e eu tenho um problema muito sério eu preciso tomar um remédio eu tenho amnésia eu tenho amnésia se eu não tomar esse remédio eu não sei nada às três da manhã tem que ser tem que ser três da manhã eu vou deixar o remédio aqui em cima do telefone você me traz água se você não me lembrar eu tô fudindo amanhã às três da manhã e fala assim se eu disser que eu não pedi é porque já começou aí amanhã de manhã eu não sei quem eu sou não sei o que então insiste pra eu tomar tocou três horas da manhã melhor sono não sei o que abrir a porta oi seu José tá na hora do seu remédio eu não preciso tomar o senhor falou tá vendo? já começou hein o senhor não tomou eu vou embora eu já sabia é que a gente lembra é que a gente lembra muita coisa merda coisa boa tudo pré internet nós fomos fazer um show nós fomos fazer um show no sul do Brasil aí acabou o show era um lugar tipo assim um hotel que tá a 80km da civilização tá tamo lá acabou o show acabou o show fomos dormir não sei o que lá três horas da manhã o Ivan mandou em um táxi de 80km sei lá de Porto Alegre até esse lugar porque tava o gaúcho da fronteira mandou ir pro gaúcho o gaúcho o nome dele a gente pegou o nome na recepção o gaúcho da fronteira tá aí eu sou primo dele deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver que quarto ele tá que eu vou pegou os dados da ficha chamou o táxi pro gaúcho mas veio da puta que pariu tipo assim você tá em Ribeirão Preto chamou pra São Joaquim da Barra 80km 80km em São Paulo chamou de Campinas mas o que que foi o melhor o gaúcho ficou com pena ele foi embora tinha um legal também eu preciso mijar peraí